Prontinho, agora eu vou compartilhar aqui com vocês. Estão vendo? Alguém está aí com o microfone ligado, gente. Não estou vendo quem é, porque saí da tela. Vocês estão me escutando? Está tudo ok? Ok. Tá bom. Bom, gente, boa noite. Ok. Espero que vocês tenham tido uma semana muito boa, da semana passada para cá. Temos que fazer os relatórios sem muita dificuldade. Algumas pessoas me procuraram. Se tiver dificuldade, pode me procurar, tá bom? Então, sem problema algum, a ideia do relatório é que a gente consiga estudar, pelo menos um pouquinho, né? Depois que a gente sai da aula, para aplicar o que a gente fez, o que a gente pensou junto. Então, o relatório serve ali para nos auxiliar a permanecer a ideia. Bom, essa é a primeira aula do módulo 2, é a nossa quarta aula. E hoje eu vou trazer para vocês um pouco de projetos, né? O que quando eu falo projeto, vamos elaborar um projeto, tem aí nesse percurso nosso um projeto para que vocês façam na escola. E aí, às vezes, a gente se perde, né? Porque muitas das vezes, fazer um projeto envolve todos os professores, ou envolve pelo menos algum colega, envolve a gestão da escola, envolve a família, envolve o estudante. E daí, às vezes, a gente se perde no meio disso tudo, né? E às vezes não porque nós queremos, mas pela dificuldade mesmo de unir todas essas pessoas e unir as vontades, né? Às vezes eu quero, mas a minha gestora não quer, ou às vezes eu, enquanto gestora, quero, e os meus professores não querem. Então, não ajuda muito, né? E aí, lembrando que a gente trabalhou nas aulas passadas, isso, inclusive, é um pouco desse neoliberalismo, né? Dessa nova modernidade, da forma como nós nos relacionamos, sempre no individual e pouco no coletivo. Quando tudo é individual, o coletivo fica de lado. Porque eu não recebo para isso, porque eu já faço coisa demais. Então, sempre o eu na frente de tudo, a gente sabe que, às vezes, o universo político não facilita o nosso trabalho, mas que nós não devemos deixar a coletividade, né? Porque a escola é coletiva, e vocês lá na escola, na ponta, sabem que, se a tia do banheiro não limpar o banheiro, ou a tia da comida não fizer a comida, se a merendeira não faz a comida, o nosso trabalho também não é facilitado. Então, é tudo um coletivo para que a educação chegue de qualidade para essas crianças. E o projeto é isso, tá? Hoje eu vou trazer um pouquinho de alguns vídeos para a gente assistir, e fiquem à vontade para perguntarem, para abrir o microfone, para falar, tá bom? Estou aqui para a gente dialogar. Bom, vou iniciar hoje com uma frase da Djamila Ribeiro, de um livro que eu indiquei para vocês. Essa frase está bem no finalzinho do livro, e ela é assim. Perceber-se criticamente implica uma série de desafios para quem passa a vida sem questionar o sistema de opressão racial. A capacidade desse sistema de passar despercebido, mesmo estando em todos os lugares, é intrínseca. O que ela está querendo dizer? Que a opressão racial, ela está em todos os lugares. O sistema de opressão racial está em todos os lugares. Às vezes passa despercebido, às vezes é em uma palavra, né? Que a gente não percebe, às vezes é em uma atitude, às vezes é no conteúdo que a gente está levando para a sala de aula, às vezes é na forma com que a gente olha para uma pessoa na rua, né? Então, o sistema de opressão racial, ele está ali, ele está em todos os lugares. Acordar para os privilégios que certos grupos sociais têm, e praticar pequenos exercícios de percepção, pode mudar, pode transformar situações de violência, que antes do processo de conscientização não seriam questionadas. Ou seja, quando a gente se coloca nesse lugar de aceitar que nós temos alguns privilégios, ou que outros grupos têm alguns privilégios frente a nós, ou frente aos nossos estudantes, ou entender o universo dos privilégios e da opressão racial, a gente entende algumas coisas e se conscientiza de algumas coisas que antes disso a gente não via. Então, às vezes eu não percebia que uma colega minha olhava diferente para uma criança, ou que aquela criança não era tão... não era pega no colo, ou que eu levava sempre uma atividade que eu não propunha para a criança outras perspectivas da história dela. Então, o que a Diamila está trazendo aqui é muito importante nessa nossa trajetória, nesse nosso percurso dessa formação. E hoje eu vou trazer aqui para vocês o CERT. O CERT, que é o Centro de Estudo das Relações de Trabalho e Desigualdades, que faz um trabalho enorme e que propõe também o Prêmio Educar. Eu vou pedir licença para vocês, algumas vezes eu vou sair dessa tela e entrar em outras telas para vocês irem acompanhando comigo, tá? Então, agora eu vou sair dessa e vou entrar nessa aqui. Vocês estão vendo? Está tudo ok aí? Sim. Então tá, vamos lá. Qualquer coisa é só vocês me darem um alô. Vou silenciar um pouco aqui para vocês escutarem só o vídeo. Tchau. O vídeo está sem áudio. Eita, vocês não estavam ouvindo, né? Eu vou tentar ver como... Estava sem som. Com som. Peraí, só um minutinho. Deixa eu ver se eu faço por aqui. Eita. Só um minutinho, gente. Deixa eu ver se eu faço por aqui. Vejam se agora vocês vão escutar, tá? E me respondem aí. Me respondam, se vocês puderem. O que eu faço por aqui? O Certe nasce em 1990, com a missão de combater as desigualdades e o racismo no mundo do trabalho, na educação e na justiça. E a meta era desenvolver estratégias de combate ao racismo e promoção da influência dentro das instituições brasileiras. O Certe vem há décadas criando e aprimorando metodologias para quantificar as desigualdades dentro das instituições públicas e privadas, realizando os riscos que compara salários, inserção, oportunidade de... Cortando. O Certe, Instituto... É, está cortando, não dá para... ... empresarial, não dá para... Está ruim ainda, gente? Tá. Então, eu vou fazer assim, eu vou passar esse vídeo, daí depois eu mando para vocês darem uma olhadinha, tá? Eu tenho bastante vídeo para passar hoje, espero que não fique cortando. Mas, de qualquer forma, eu mando para vocês lá e vocês vão me avisando, tá? Se dá certo ou não. Bom, o que que esse vídeo vai falar, né? Esse curta-metragemzinho, ele vai trazer o que que é a história do Certe. O Certe é um órgão, né? Deixa eu compartilhar aqui de novo com vocês o... O... O slide, para vocês acompanharem comigo. Só um minuto. Hoje está difícil. Tenham paciência comigo hoje. E aí, gente? Não está aparecendo, mas eu vou compartilhar mesmo assim aqui. Estão vendo? Estão conseguindo acompanhar aí comigo? Estou vendo. Então, tá. O Certe, ele é um centro de estudo das relações de trabalho e das desigualdades. Eles vão fazer pesquisas, principalmente na área do trabalho, em como as pessoas não brancas, frente às pessoas brancas no Brasil, ainda assim possuem um privilégio histórico. Então, eles vão estudar por que que as pessoas negras, indígenas, quilombolas, não conseguem ocupar, por exemplo, lugares na política brasileira. Hoje, já estamos conseguindo avançar. Mas, ainda assim, quando nós olhamos para o cenário da política no Brasil, o Brasil, ele tem uma maior população de mulheres. E não temos uma quantidade equitativa no nosso cenário político. A mesma forma que nós temos uma porcentagem muito grande de pessoas negras no nosso país. E nós não temos a mesma porcentagem ou equivalente dentro do nosso cenário político. E o Certe vai estudar isso. Eles vão produzir, desde 1990, pesquisas. Então, eles fazem como o IBGE faz, mas eles fazem mais específica, né? Onde estão indo os jovens? Quantos jovens estão presos? Quantos desses jovens presos foram estudantes de escola pública? E eles vão trabalhar, inclusive eles têm projetos de trabalhar dentro do sistema carcerário para quando essas pessoas saírem, elas consigam uma vaga no mercado de trabalho. Porque é comprovado que quando essa pessoa não consegue uma vaga no mercado de trabalho, logo ela voltaria para o crime, né? Então, eles têm um trabalho muito bonito, né? E dentro desse trabalho, que é com educação e com o mercado de trabalho, eles possuem o Prêmio Educar para Igualdade Racial e de Gênero, que esse ano fez 20 anos. Esse ano, o Estado de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, desculpa, divulgou o prêmio e uma escola de São Paulo ganhou o prêmio. E aí a gente vai ver aqui se for possível. Então, o Certe, ele foi criado lá em 2002. Desculpa, o Certe não, o Prêmio Educar, o Certe já vem um pouco antes. E ele tem como objetivo identificar, difundir, reconhecer e apoiar as práticas pedagógicas e de gestão escolar vinculadas à temática étnico-racial na perspectiva da garantia de uma educação de qualidade para todas e todos. E mais especificamente, de combate ao racismo e de valorização da diversidade étnico-racial. O que significa? O Certe vai propor um prêmio todo ano. Eles premiam oito escolas e cada escola desenvolve um projeto. Essas escolas que desenvolvem projetos e são premiadas, elas recebem, o diretor ganha 10 mil reais para gastar com a escola e o professor ganha 7 mil reais. E aí, além disso, o projeto, ele precisa ser um projeto duradouro, um projeto que envolve a comunidade, que envolve a família, que envolve a gestão da escola. E aí, esses projetos, eles são recompensados, aí eles vão na escola, filmam todo o movimento e depois eles voltam... Eita, só um minuto. Eles voltam para a escola, fazem esse documentário com a escola e lá na biblioteca do Prêmio Educar, existem inúmeras produções de projetos para que a gente reproduza nas nossas escolas. Então, o que eles fazem? Eles identificam as boas práticas e colocam para que os professores de todas as escolas do Brasil que tenham acesso ao CERT, ao Prêmio Educar, uma possibilidade de trazer para a sua escola esse projeto. Então, esse movimento de companheirismo mesmo, de a gente pegar um projeto que aconteceu lá em Salvador e tentar colocar aqui nas nossas escolas. e tem funcionado, tem funcionado lindamente, é um projeto muito bonito. Então, o que acontece com esse Prêmio Educar? Os projetos, eles contribuem para as escolas e contribuíram para que essas escolas se tornassem referências nesse processo da implementação da Lei 10.639, lá de 2003. Então, quando a lei surge, eles, depois de um processo histórico muito trabalhoso, depois que essa lei vem e é implementada no nosso país, eles trazem esse prêmio para difundir as práticas. E aí que está funcionando. Desde 2003, desde 2002, tem funcionado. Então, o marco é a implementação da lei. E aí, o legal, que vocês podem reparar mais para frente quando eu trazer aqui para vocês, é que os projetos, eles nunca estão sozinhos, eles sempre estão no coletivo. E aí eu tenho batido na tecla do coletivo desde a primeira aula. Esse projeto, ele é aliado a movimentos negros das cidades, aos movimentos sociais das cidades, a universidades. Para quê? Para que esses movimentos democráticos e libertários, eles estejam acompanhando as escolas. Então, nada impede, gente, de fazer uma parceria com universidades públicas próximas a nós. Nós temos aqui próximo do Parque Piratininga, a Unifesp, é, a Unifesp. Unifesp? É Unifesp, né? Nós temos a Unifesp. Lá eles produzem trabalhos, né? Lá nós temos bolsistas. Então, nada impede de procurar essas universidades, o gestor ou quem trabalha na secretaria, olha, o que vocês acham, né? Então, divulgar essas ideias para que nós consigamos trazer para as escolas uma outra realidade, uma realidade mais ampla, né? Porque, às vezes, a gente não tem todo o vasto conhecimento de, por exemplo, uma pessoa que trabalha e que é do movimento negro, aqui de Itacoa, Itacoa tem o movimento negro ativo, né? Às vezes, a gente não tem o como falar e a pessoa tem o que falar. Tem bastante coisa para trazer para as crianças. Então, a gente pode trazer essas pessoas e fazer parceria. E aí, o Prêmio Educar, ele vai deixar isso muito claro, que as escolas que receberam os prêmios são escolas que estão em contato com essas parcerias sempre, né? Então, o Prêmio Educar e o SEED, eles catalogaram mais de 3 mil boas práticas pedagógicas e significa que nós temos acesso a essas 3 mil práticas catalogadas e a gente pode trazer para as nossas escolas, né? Ah, então, vou começar um projeto amanhã. Você tem lá o que você precisa, você tem lá o início, o meio, o fim, como foi o processo, como vai ser para você. E é muito bacana de conhecer, né? Porque às vezes a gente fala, nossa, mas nunca dá certo. Eu tento, 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 mas nunca dá certo. Mas aqui a gente vê que é possível, né? Nós tivemos mais de 52 mil diretores envolvidos nesse projeto. Então, é um projeto de norte a sul do nosso país que envolve escolas públicas do ensino, da creche até o ensino médio e que está aí atravessada por um monte de coisas e de situações e de conhecimento e de relações que fazem com que essas 3 mil práticas acontecessem, fizeram com que essas 3 mil práticas acontecessem. Nós temos também mais de 200 experiências de escolas premiadas. Então, dessas 3 mil práticas, 200 escolas foram premiadas, né? E aí, os diretores, todos saem ganhando, né? O diretor, o professor. Às vezes, inclusive, o professor pode fazer sozinho, né? Sem o gestor. É legal quando tem o coletivo, aí a gente vai perceber que todas as escolas premiadas, em primeiro lugar, geralmente tem o envolvimento de toda a escola e toda a comunidade. Mas, existe sim a possibilidade do professor fazer sozinho, do gestor tentar fazer de uma outra forma. Eu conheci o CERT e o Prêmio Educar em um congresso internacional que teve no Rio de Janeiro. E ele foi um desses seminários, né? Aqui, eles estão os seminários regionais. Mas, é como se fosse uma escadinha. Em cima dessa escadinha, está a ABPN. A ABPN, gente, é a Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negras e Negros. Então, muitas pessoas, profissionais da educação, inclusive, se vocês quiserem, procurem a ABPN. A gente pode se inscrever em congressos que acontecem aqui na nossa região. Todo ano, anualmente acontece. Acontece no IBI, que é Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Acontece lá no IEF. O IEF fica ali perto. da estação. É muito bacana o trabalho deles. Acompanho, eu sou vinculada ao NAB. Lá do Maturosa, não acompanho muito de perto. Mas, eu sei que o trabalho deles aqui é muito bacana. Então, se vocês puderem e quiserem, procurem o IEF. Tem professores lá que desenvolvem esse projeto. Bolsistas que estão lá que desenvolvem esse projeto. Então, a gente tem toda a possibilidade de ir lá conversar no IEF. trazer um dia a discussão lá para o nosso HTPC, um exemplo. Então, o CERT, que vem lá da ABPN, ele produziu mais de 20 seminários realizados regionalmente com professores, com gestores, que estiveram ali diretamente com os projetos. e esteve com 7.500 educadores, bem como os acadêmicos e integrantes dos movimentos sociais. Então, 7.500 pessoas estiveram em 20 seminários no longo desses anos para discutir essas práticas. Foram mais de 24 mil educadores em 1.150 municípios de todo o Brasil. Ou seja, muitas pessoas conhecem. Muitas pessoas conhecem. E nós precisamos alavancar essa... 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 vou fazer aí para vocês. Deixa eu ver se eu mudo de lugar aqui um pouco e dá certo. Continua cortando sem minha vida, hein, tá? Não, Luiz? Tá falhando. Travando. Agora tá ok ou ainda não? Ainda tá cortando? Agora não. Bom, eu vou passar, vou sair daqui, pedir licença de novo para vocês. Vou apresentar um pouquinho do que é o prêmio, tá? Se por acaso continuar falhando, daí eu vou continuar, envio para vocês posteriormente, tá? Eu queria muito que desse certo aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo? Estou mudando aqui de tela? Sim. Estão vendo? Sim, dá para ver. Ó, aqui, só para quando vocês forem... Beleza, obrigada. Quando vocês entrarem nessa tela aqui, vocês cliquem em biblioteca e aí vai para esse lugar aqui, tá? Aqui, vocês vão ter acesso a todas as escolas que fizeram projeto. Aqui tem pouco, mas na biblioteca tem bastante. E aí aqui eu vou mostrar para vocês uma só, tá? Porque senão a gente vai perder bastante tempo e dá para vocês terem acesso em casa. Olha só. Então, na biblioteca, nós escolhemos um projeto. Esse projeto chama Abayomi, um encontro precioso. Foi lá em Juiz de Fora, Minas Gerais, na Escola Municipal Bonfim, com a Valquíria Maria da Mata, né? Uma educadora. Aí aqui embaixo, ó, vocês vão ter o que que foi, né? Então, vai falar aqui, o desenvolvimento da prática. Cada criança levou para casa um kit de costura e junto com a sua família confeccionou um boneco e uma boneca. Pois quem decidiu pelo gênero foram os confeccionadores. Também deram um nome, uma identidade, a boneco, a boneca. A atividade contou com registros escritos e com desenhos feitos pelas famílias e crianças ao narrarem suas experiências. A ação possibilitou a construção de saberes, práticas e relações mais afetivas, além de uma maior interação da família com a criança e com a escola. Então, aqui vai ter um pouquinho do que que foi esse projeto, né? Lá na Escola Municipal do Bonfim. E aqui em cima, a gente vai ter o roteiro, caso alguém queira fazer, por exemplo, na sua escola. Então, aconteceu lá em 2015, tem o endereço da escola, o resumo. Então, qual foi o objetivo principal? Construir uma prática que promovesse a afirmação da identidade étnica das crianças na educação infantil, procurando desconstruir preconceitos e estereótipos relacionados à cultura afro-brasileira e africana, de maneira a possibilitar o desenvolvimento de um trabalho que destaque o negro como sujeito ativo na construção da nossa sociedade. E aí vai ter aqui a metodologia. Então, fizeram... O projeto, inicialmente, foi apresentado em uma reunião de pais, sensibilizando eles a colaborarem ao longo do ano. Fizeram pesquisas na internet, contação de histórias africanas e afro-brasileiras, com a localização no mapa e no globo. Utilizaram câmera, filmadora, DVD, data show, materiais pedagógicos. E aí, aqui, as atividades, né? Então, eles fizeram três experiências. Primeiro, eles fizeram a releitura do livro Tudo Bem Ser Diferente. Depois, eles fizeram o projeto de bonecos e depois a oficina de bonecas Abayomis. Na releitura do livro, confeccionaram um livreto com fotos e frases sugeridas pelas próprias crianças. Já no projeto dos bonecos, cada criança levava um boneco para casa com o kit de costura. E, com o auxílio da família, eles produziram aquele boneco e depois levaram para a escola para mostrar o que eles fizeram com as suas famílias. E aí, essa oficina, para vocês verem como é bonito, né? Ela fez, realmente, o que significa a Abayomi, que é o encontro, né? Abayomi é o encontro precioso. E que encontro foi esse? Foi o encontro, primeiro, ali, com uma ancestralidade, com uma cultura, depois foi o encontro com os colegas, né? E depois, que eu acho que finaliza como o mais bonito, é o encontro com a família, né? De ter o tempo da criança, do pai, da mãe, da avó, da tia, de quem cuida, do irmão, está ali com ela, produzindo aquela boneca. Então, ali tem um significado, né? As nossas culturas ancestrais, as nossas culturas originárias, elas têm isso, de sentar junto e fazer, de sentar junto e contar história, de sentar junto e escutar, né? Então, aí, aqui, eles colocam quais foram os resultados. E aí, aqui, eu vou ler rapidinho uma frase de uma mãe, né? Vi, nos olhos dela, a Clara, o orgulho e a felicidade de estarmos juntas naquele momento. O projeto de vocês englobou muitas coisas. Emoção, carinho, companheirismo, união, afetividade. E acho que o mais importante foi ter passado para as crianças, com muita simplicidade, a importância dos valores e do respeito, do respeito pelas etnias. E aí, eu vou colocar agora para vocês. Aí, aqui tem uma galeria com as fotos, né? Desse processo. Então, a aula, como foi a aula, mostrando geograficamente. Então, aqui, a professora estava trabalhando com geografia, né? Então, ela não foi só um movimento único. Aqui, ó, esse aqui é o Kirikou, né? Que eu já tinha mostrado para vocês. Então, eles assistiram esse filme. Se vocês, se a gente conseguir analisar aqui, é 2015. Então, hoje a gente já tem um pouco mais de tecnologia, né? E aí, a confecção ali, manual, né? De desenho. Depois, a confecção de bonecos. Então, foi todo um cuidado da equipe gestora, né? E dos professores, para que essas crianças estivessem ali dentro desse projeto. Aqui, a gente vê que eles fizeram uma oficina com uma culinária. Eles fizeram trajes, né? Então, foi muito... Provavelmente, não estava lá, mas foi muito bonito, né? E aí, a gente vai ver agora aqui um videozinho para vocês entenderem esse contexto. E aí, a gente vai ver agora. Meu nome é Valquíria Maria da Marca Geraldo Marcos. Sou professora da Rede Municipal de Juízes de Fora, Minas Gerais. E desenvolvi o projeto Culturas Africana e Afro-Asileira. Construindo uma Prática Afirmativa da Identidade Étnica das Crianças na Educação Infantil. Em 2012, eu estava substituindo a restrição da escola e observando e refletindo sobre o cotidiano, né? E principalmente o sujeito inserido nesse contexto. E também refletindo sobre a minha prática pedagógica ao longo de toda a minha carreira como professora, é que pensei em trabalhar com essa questão étnico-racial. Então, foi aí que eu me senti estimulada a escrever um projeto para o FAPEB. O FAPEB é um Fundo de Apoio em Educação Básica. Eu desenvolvi o projeto em duas turmas da escola. Trabalhei as literaturas africanas e afro-brasileiras. Nós realizamos também a oficina de abaiomi. Abaiomi quer dizer abai, encontro, gomi, precioso. É uma palavra da língua iorubá. Que é um projeto que já existia na escola. Só que eu apresentei uma nova proposta, né? Que ele fosse construído, que se construísse a identidade do boneco. Ou seja, cada criança levaria para casa o boneco preto de pano. E lá, junto com a sua família, construiria a identidade do boneco. O boneco iria junto com o kit costura. Então, a primeira escolha da criança seria pelo gênero. Se ela gostaria de brincar com um boneco ou uma boneca. E a partir daí, ela daria um nome, ela completaria o rosto do boneco, de acordo com os materiais que tinham no kit costura. ou até mesmo dando uma contribuição. E aí, junto com o boneco, ia um caderno de registro. Onde a família, junto com a criança, a família registrava como foi essa experiência. E a criança fazia o registro através do desenho. Nós possibilitamos vivências e experiências significativas com as crianças, relacionadas à cultura africana e afro-brasileira. E também, um dos principais, foi o fortalecimento da autoestima dessas crianças. Não só mães com seus filhos, mas também pais com seus filhos, primos, tios, vós, né? Puderam interagir com a escola, em um diálogo com a escola, com a criança. E também interagir com sua própria criança, construir saberes, práticas, entendeu? Relações mais afetivas, né? E tornando o momento um verdadeiro maior amigo. Ou seja, um encontro precioso. Gente, hoje a internet não está me ajudando muito. Já peço desculpas para vocês. Espero que estejam aproveitando e consigam ouvir. Consigam ouvir? Vamos lá, vou continuar aqui na apresentação. Eu queria mostrar aqui para vocês, bem rapidamente, esse vídeo aqui. Esses prêmios aqui, esses vídeos que... Eita, eu coloquei aqui para... Vou sair daqui. Esses vídeos aqui, eles são dos prêmios deste ano, tá? Então, quatro das escolas premiadas, essas quatro escolas aqui, eles disponibilizaram para a gente ver, entender como foi. Então, eles foram lá na escola e fizeram um vídeo, né? E eu vou trazer aqui para vocês. Vamos lá. Foi desse ano, tá, gente? A escola Florestan Fernandes é uma escola importante para a rede municipal, que ela é uma referência na implementação das leis 10.000 e 11.000, né? Na política da diversidade étnico-raciais. Os projetos institucionais da escola, eles sempre buscam fazer a política avançar. No ano passado, por exemplo, a escola fez a escola fez a opção de trazer a pauta religiosidade na cidade para a discussão do papel como um projeto institucional, que envolveu toda a comunidade, todos os profissionais. A coordenação ampliada foi o termo que a gente usou quando a gente pensou um formato diferente para um projeto que a gente já tem institucional, que chama Mostra de Cultura Africana e Atleta Brasileira, que acontece desde o ano de 2009, que contempla a direção da escola, as coordenações pedagógicas do primeiro e segundo turno, a direção da UMEI Polimões, que é uma unidade de educação infantil vinculada a essa escola, a coordenação do programa Escola Integrada, e alguns professores que a gente convidou para fazer parte desse processo de pensar esse projeto que a gente estava com a intenção de implementar na escola. A gente tem percebido, não só em Belo Horizonte, mas no Brasil, uma ação, um momento tenso com relação ao respeito à diversidade religiosa. Isso tem tido um impacto nas escolas. E a gente tem aqui na rua da escola um terreiro de candomblé. Tem alunos aqui da escola que também são, frequentam esse terreiro de candomblé. Eles eram alvos de chacota, às vezes colocavam apelidos representativos desses meninos. O terreiro de candomblé... As vezes era alvo de meninos que passavam na rua e jogavam pedra. Mas a gente não... Esse trabalho foi feito com todos os educadores da escola. A gente trouxe formação sobre o catolicismo, chamou catolicismo e etnicidade, questão da intolerância religiosa contra as matrizes religiosas africanas. A gente trouxe o professor para falar sobre o protestantismo e as religiões evangélicas. No histórico mesmo, qual o caminho dessas denominações. Conseguimos uma professora para falar sobre o cardecismo. Os estudantes, as meninas, as meninas que são de uma religião que não seja cristã. A gente sentiu que eles se sentiram mais empoderados. E eu sinto também um conforto maior para essa maioria que são evangélicos. Eles poderem falar de temas que um pouco eles não podem muito falar. Em outros espaços é que eles têm essa liberdade de falar. As questões de gênero, as questões de sexualidade. Muitas das vezes nós temos preconceito. E onde está esse preconceito é onde vem as críticas. Então, foi um projeto que entrou na nossa família, mexeu e deu bons resultados. É o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente crê. E eu acho que todas as religiões têm isso. A gente começou com a história de Jesus. Depois a gente foi com a história de Buda, Gandhi, Francisco de Assis. A quinta personalidade era mãe menininha do Ganduá. Quando a gente traz a figura da mãe menininha, no dia seguinte a gente já tem demanda de famílias de que para que vocês estão mexendo com isso? A gente não quer esse trabalho. Vocês têm que ensinar português, matemática, geografia, história e ciências. E aí a gente fez algumas reuniões com as famílias que a gente convocou para apresentar mais uma vez o projeto. E a nossa intenção não é tratar a religião como fé, é tratar a religião como conhecimento, é valorizar os aspectos positivos de todas essas religiosidades que a gente estava trabalhando. Mas também fazer uma reflexão de que a questão religiosa também pode levar à violência, também pode levar à guerra. E aqui no Brasil é muito marcada a questão da intolerância religiosa contra as religiões de matriz africana. Teve um momento que foi muito tenso. Vários grupos de famílias vieram para a escola falando que não queria esse projeto. Então a direção da escola bancou o projeto, justificou, conseguimos dialogar com as famílias e de uma certa forma acho que a gente conseguiu convencê-los de que o projeto seria importante. Eu nunca tinha preconceito de nenhuma religião. E saber mais sobre a religião de matriz africana me interessou. A gente vai percebendo que eles vão se declarando, a maioria se declara, a maioria mesmo, mais de 90% pretos e partos, né? Na declaração do censo. A gente acredita que é fruto desse processo todo, de uma valorização, de uma positividade, do que é ser negro, do que é ser negra na escola. Talvez seja uma das construções coletivas mais bacanas que nós tivemos, porque o tema exigiu. Essas agendas são desenvolvidas pela escola Florestan Fernandes ao longo do ano, mas o impacto é na gestão. Todos os movimentos que acontecem com funcionários ou com estudantes, eles são investimentos permanentes. O que foi discutido no ano, no ano seguinte, passa a ser incorporado pela gestão da escola. Vou voltar aqui para a gente ver só mais um. A Gaiô, ela morava no Rio de Janeiro, no Brasil, mas aí ela mudou, porque ela foi ver o pai da Sofia. É só visitar ela e... Aí eles foram viajar para ver os índios. E depois foram viajar para o outro lado do Brasil. O pai da Sofia, da Sofia, trabalhava na horta. Aí eles se casaram. Para a gente introduzir a Lei 10.000 no currículo, foi necessário, primeiro, alguns anos de formação para essas professoras que desconheciam, como eu, a história da África, que negavam, como eu, o racismo. Então, houve uma preparação, uma formação que continua até hoje. E para garantir que esse projeto não ficasse lá em 2011, a documentação pedagógica que a gente faz, conta essa história, registra essa história para as novas pessoas que vão chegando. Essa faixa etária, elas estão construindo essa questão da identidade. Então, o trabalho com as relações raciais, elas promovem momentos em que as crianças possam se reconhecer. Então, ela é integrante desse grupo, ela tem o mesmo direito que todas as crianças, de voz, de dar sua opinião, de ser conhecida como uma criança importante dentro do grupo. e nós criamos vários mecanismos dentro da escola que trazem o recurso para essa importância da criança como cidadã. Se eu trouxe uma atividade que eu achei importante, e aí eu também posso decidir isso com um grupo de crianças. Se aquilo que nós fizemos foi importante, então as crianças participam na produção dessa página e a professora que monta, e ele conta o percurso do grupo dentro da proposta, que é o projeto. Lá em 2012, quando a gente resolveu que seria importante fazer um relatório descritivo de cada criança, pontuando aí as evoluções, como elas aprenderam, como elas se desenvolveram. Nós já começamos a ter, no nosso momento de estudo, algo que viesse subsidiar a documentação pedagógica no sentido de aprendermos mesmo a fazer. A gente disponibiliza toda a documentação pedagógica, esporadicamente, são em reuniões que a gente faz isso. A gente mantém esse portfólio virtual. Então, os pais acompanham o projeto, eles sabem o que seus filhos estão estudando, trabalhando e pesquisando, através dessas páginas nas redes sociais. Eu sou a mãe do Adjo, se chamo Adjo Abayoni. Enquanto nós conhecemos o projeto pedagógico da escola, a gente se encantou, né? E a Nelsa falou a gente muito bem, e não só as crianças negras, né? Mas as crianças bolivianas, as crianças não-negras, enfim. E essa escola é uma diversidade muito bacana. Faço parte do conceito da escola. Todas as atividades que a escola propõe. Nunca é só para os alunos. A família sempre está envolvida. E a gente também aprende muita coisa. É muita troca. Tanto da direção, quanto dos pais, dos professores e as crianças. Para a mãe é muito bom saber que o seu filho está sendo educado de uma maneira coletiva, de uma maneira humana. e que não haja preconceito, e que não haja discriminação. No fim, a gente tinha terminado já a época da creche, e tirou ele da escola particular. A gente queria colocar ele num lugar onde ele tivesse um pouco mais de liberdade. O pai não tinha muito contato com a diversidade. Nem com membros, no contraste negro e branco, nem com questão de gênero, não se discutia, não se sabia se existia, se não existia. E aqui tem um diálogo muito maior nessa questão da aceitação do diferente e da diversidade. Outro dia eu peguei ele conversando com as crianças do curso de inglês que ele participa, que é particular, e as crianças falaram, não vamos brincar disso, que é coisa de menina. Ele falou, não, mas não existe brinquedo de menino e menina. Você pode brincar do que você quiser. E as crianças ficaram meio assim, assustadas. Eu percebo muito a questão não só da diversidade étnica, da diversidade social, mas também da questão religiosa. Porque aqui na escola a gente tem bastante, a gente tem representantes de diversas religiões, tanto muçulmanos, como católicos, evangélicos, protestantes, pessoas adeptas de religiões afro-brasileiras. E a escola consegue lidar com tudo isso. E isso acaba transparecendo, né, pra gente em casa. E aqui a gente tem esse espaço pra diálogo. Eu sou mãe da Heloísa Rosa. A Heloísa tem seis anos. E pra cá foi uma tentativa de proteger a Heloísa do racismo na primeira infância. Nós encontramos aqui na escola um apoio e um reforço pras questões que a gente já conversa com ela em casa. Eu também já fiz aqui na escola algumas formações com as professoras, né, a respeito da temática racial. Uma das situações mais interessantes ao longo da trajetória dela aqui foi quando ela começou a conversar comigo sobre o conceito de melanina. E ela falando que tem crianças que têm muita melanina, tem crianças que têm pouca. Aí ela disse uma vez, o vovô é a pessoa que tem mais melanina. E a minha prima, Rafaela, é a pessoa que tem menos melanina na família. Um outro jeito, né, de se entender negra sem um aspecto pejorativo, sem situações de baixa estima. Eu achei incrível isso. Toda vez que a gente traz alguma formação para o professor, a gente é aberto também para as famílias. Então, não é uma formação só fechadinha na sala de aula ou na sala do professor, né? Talvez o maior desafio de uma escola pública seja tornar permanente um projeto importante. Não pela falta de vontade, mas pela alta rotatividade de servidores na rede. A documentação pedagógica ajuda nesse sentido, porque a qualquer momento a gente resgata histórias que foram vividas, mas também há algo positivo nisso, que é resultado desse projeto permanente. Que é hoje em dia, as professoras que vêm trabalhar na Enem Nelson Mandela, elas vêm por conta do projeto. Então, pessoas interessadas em trabalhar a temática, que vêm trabalhar aqui. Essas novas pessoas oxigenam o nosso currículo, as nossas práticas e as nossas visões de vida, né? Vocês estão me escutando? Sim. Bom, então eu trouxe para vocês assistirem. Se vocês puderem, assistam os outros vídeos depois, né? Conheçam outras práticas que o CERT possibilita, né? É muito bom a gente, é o que ela falou, né? A gente oxigena quando nós vamos atrás de outras coisas que nós não estamos acostumados, né? Uma leitura, uma prática, uma conversa, uma aula, de outras coisas, né? Fazer um projeto na escola, e aí isso ficou muito claro nesses vídeos que nós assistimos, não é fácil, né? Desenvolver esse projeto a longo prazo não é fácil. Mas nada vai ser fácil, ninguém nunca deu nada fácil, né? Nada fez de uma vez e funcionou. Às vezes a gente precisa iniciar. E às vezes a nossa escola, o nosso estudante precisa que nós façamos isso, né? E isso talvez seja um movimento que modifique, não só a escola, mas modifique o contorno da escola geograficamente, a comunidade. E sempre tem um início, né? Então, essas escolas começam em determinado momento e cria-se uma trajetória e um processo. A gente não passa até para ver o resultado só no fim, a gente passa pelo processo. Então, é o processo que faz com que a escola crie um perfil, tenha um perfil, né? Tenham professores ali que tenham um perfil e que façam a coisa acontecer. E aí é muito bonito porque traz o coletivo, traz o respeito, né? E aí traz o respeito não só à questão das relações interraciais, das relações étnico-raciais, mas traz uma relação heterogênea com a cultura, com as religiões, com outras experiências. Então, o que eu estou propondo aqui, o que eu trago para vocês, não quero que seja visto como, nossa, então é só para a gente pensar a questão das crianças negras? Não, muito pelo contrário, né? Aqui a gente vê que o pessoal que está ali nas escolas mostra e fala, não, são crianças não negras envolvidas, são crianças bolivianas, são crianças muçulmanas, são crianças evangélicas, e a gente tem que oxigenar, né? A gente tem que abrir, porque o mundo é diverso, e a gente precisa abrir para conseguir se relacionar, as pessoas se relacionarem entre si sem violência, e eu acho que na infância é o melhor momento para a gente tratar dessa não violência. E aí, eu trouxe aqui para vocês, enquanto eu produzia essa aula, eu fiquei pensando em trazer alguns livros para vocês, mas eu pensei, poxa, existe uma lei que leva os livros para as escolas, então vocês recebem livros aí nas escolas de vocês, são livros que são, que têm um cuidado, né? Que passam por uma comissão, são livros que dá para trabalhar a questão da lei 10 mil e da lei 11 mil, e que não possuem tantos estereótipos. Os livros agora, dos últimos 10 anos, estão vindo com o maior cuidado, né? Então, matei esses livros lá nas escolas de vocês, né? Para trabalhar com a turma, ou com a escola, ou com grupos, com coletivos, mas para a gente pensar assim, olha, desses livros aqui, nós vamos escolher, eu vou escolher esses dois para trabalhar durante o ano, então no primeiro semestre a gente trabalha esse, no segundo esse. E aí, o que você faz com aquele livro? Teatro, dança, música, contação de história, enfim, inúmeras coisas que a gente sabe fazer na escola, que a gente aprende a fazer na escola, porque a gente tem que colocar ali a nossa invenção ali, então dá para fazer, dá para fazer muita coisa legal, e isso tanto para nós, quanto para as crianças, a comunidade que precisa da gente, né? E aí, vou trazer aqui para vocês uma das possibilidades, né? Eu fiz, ainda no meu mestrado em educação, lá na UFMT, em Cuiabá, um reconto, né? E aí, esse reconto foi para a minha dissertação de mestrado, está disponível, vou disponibilizar para vocês depois, é um reconto de um conto, claro, e aí eu pergunto para vocês, enquanto vocês escutam aí, depois vão pensando, que conto é esse? Mas que é interessante trazer para a escola, porque a gente consegue fazer uma, montar e recriar histórias coletivas, então, vamos supor que a gente pega um livrinho aí, Branca de Neve e os Sete Anões, e aí a gente vai recriar aquilo com as ideias das crianças, isso aqui já é uma prática e tanto, né? A gente não faz isso em um dia, nós vamos ter vários dias nos debruçando ali, e montar o livro junto, enfim, isso está dentro do nosso regimento, isso é o que a criança precisa, então, tem uma lei que assegura a criança que ela pode ter acesso a essas práticas, e que nós devemos dar essa possibilidade para as crianças, então, o reconto é uma possibilidade, e aí eu vou ler para vocês, tenham paciência, é um pouquinho longo, mas não tanto, por isso que eu estava falando bem rapidinho no começo, para a gente conseguir concluir a nossa aula hoje, que é muita coisa para uma horinha e meia, né? Mas eu vou ler aqui para vocês. O nome do conto é Bubba e o Pé de Carnaúba. E aí eu vou disponibilizar lá no grupo, tá? Eu vou disponibilizar o trabalho inteiro, e daí lá para o finalzinho está o conto. Vamos lá. Na cidade de Petrolina, no estado de Pernambuco, no nordeste brasileiro, vivia uma família de origem quilombola, que sobrevivia das plantações e dos animais. Era boi, era vaca, era alface e até batata. Mas num período de seca muito grande, que durou 15 longos meses, o boi morreu, a vaca emagreceu, o alface secou e a batata murchou. No quintal de casa, Bubba pensava, por que a chuva tão esperada o limoeiro não molhava? O ar quente e a poeira cobriam a cajazeira. O nariz de Bubba ardia e com sede, ela dizia, se São Longuinho me escutasse, se Ansã me falasse ou se as nuvas cantassem, quem sabe a chuva nesse sertão não chegasse? Foi aí que lá longe, perto da casa de Dona Ritinha, Bubba avistou um pé de pinha e lembrou da sua tia Zefinha, que vivia ajoelhada no altar da igrejinha. Então pensou, como é que pode as nuvens ouvirem as preces de toda essa cidadezinha se eles estão lá longe, só na igrejinha? Desse jeito as nuvens não vão escutar nadinha. olhou o pé de pinha, avisou a manhinha, pegou sua chinelinha, pulou o muro da vizinha e correu bem ligeirinho. Num grande salto, pendurou-se no emaranhado de tronco e subiu até o topo. Avistando as nuvens, de longe gritou, Ei, São Longuinho, Rainha e Ansã, nuvens belas com cheirinho de artelã, mande chuva bem loguinho, amanhã de manhã. Acreditando que seu pedido seria realizado, voltou para casa com um sorriso de lado a lado e dizia um bocado, O dia é amanhã, manhinha, painho, preparem o feijão, façam farinha junto com os irmãos. Sem entender a certeza da menina, a avó, terminando a faxina, atina. Não fresque não, chuva nesse sertão, só depois do próximo verão. Desacreditada no que a avó falara, quase não dormiu, pensando no dia que chegar. Assim que abriu os olhos, levantou da cama afobada, correu até o quintal, ainda com as remelas penduradas. Mas ao ver a poeira vermelha, respirar o ar seco e a barriga roncar, logo pensou, Sua mãe era feirante e vendia batatas e alface na praça da cidade. E naquele dia, Bubba acompanhou a mãe. Ao perceber que era o começo de feira e a banca de sua mãe estava quase vazia e as últimas verduras estavam contadas, Bubba chorava e pensava, Se São Longuinho me escutasse, se Ançã me falasse, ou se as nuvens caçassem, e surpreendida foi com o senhorzinho que vendia gengibre e sementes. Oi, menina, tu és filha de Joana de Helena, não é? Me faz o favor. A seca também chegou lá em casa, os filhos estão com fome, a mulher tá arretada. Troca cinco batatas e um pé de alface por uma semente de carnauba mágica? Num grande estalo de ideias, Bubba olhou para a frente e já se imaginou fazendo seu pedido do alto daquela grande árvore. Rapidamente, correu para debaixo da banca da mãe, pegou um saquinho, colocou dentro cinco batatas e em outro saquinho um pé de alface. Só haviam sobrado mais três batatas. Era a última alface da barata. A mãe não percebeu na hora, estava preocupada, conversando com a dona Ana, que vendia banana. Aqui está, senhor. E o velho respondeu. Tenha fé que a chuva vem. Candeia que vai à frente, alumia duas vezes. Leve essa semente de carnauba. É a árvore maior que tem nesse nortão. Se alguém de coração valente, com esperança reluzente, plantar essa pequena semente, a árvore cresce mais alto do que gente. Se lá do alto dela fizeram pedido, cairá uma grande chuva para esse povo do filho. não piscar de ouro. E a mãe de boa piscar, onde estão as verduras desse balcão? Tentando se explicar, a menina contou a história para a mãe. E a retada gritou. Minha, faz isso para a gente mesmo. Tu tem que aprender. Graças, o rajo trabalha. E mesmo assim, recorda. Avalie só. Acha que a carne de carnauba agora traz chuva? Triste com o sermão da mãe, mas esperançosa com as sementes, Buba chegou em casa e correu para plantar a carnauba. Assim que fechou com o terra o buraquinho da pequena semente, fechou também os olhos, e com lágrimas se o som longuinho me escutasse, se a ansã me falasse ou se as nuvens cantassem, quem sabe chuva nesse sertão não chegasse? E o marma caiu, umedecendo o novo plantio. Rapidamente, um brotinho subiu, e foi crescendo, crescendo, tomando tamanho, e caule, e galhos, ramos, e folhas. O olhar brilhante, reluzindo as esperanças, ao mesmo tempo, acreditava e se surpreendia com o tamanho daquela árvore. Tomou coragem, limpou as lágrimas com as mãos sujinhas de terra, e foi subindo, subindo, subindo. O olhar no galho mais alto daquela árvore gigante, quase tocando as nuvens, com as mãos fez um peixe. Ei, são longuinho! Rainha e Ansan, nuvens belas com cheirinho de hortelã, mandem chuva bem loguinho amanhã de manhã. Nesse mesmo instante, uma nuvem se formou no céu, e uma vozinha suave revelou. Bulba, querida, menina tão esperada, alma lavada e coração valente. Por que tanta demora? Amanhã cedo não, não vamos deixar tardar, avise toda a vila, hoje a chuva há de chegar. Bulba agradeceu aquela manhã, em meio ao choro e sede, desceu ligeirinho, abraçando a mulher com carinho. Correu para casa e anunciou, hoje sim, hoje a chuva chegou, e o som de água banhando o chão, o povo assustou. É chuva em petrolina, minha gente. Era gente na chuva, era gente de joelho, era gente na igreja, era gente bebendo. Bulba sorria e brincava na terra molhada. Agora vai ter batata, a alface vai estar fresca, e a vaca, bem alimentada. Assim, de tempos em tempos, a chuva voltava, e a seca, depois do pé de carnaúba, com o pedido de Bulba, nunca mais perdurária. Eu gosto muito desse conto, já trabalhei com algumas crianças, e elas sempre ficam bem animadas, no infantil, e também no fundamental. Então, é uma representação, traz geograficamente para o nosso país, traz uma realidade que talvez não seja nossa, de seca, mas traz uma realidade que talvez a família passou, ou que é uma coisa mais próxima do que se a gente inventasse outra história. E aí, queria saber, vou ficar aguardando alguém de vocês falar, que conto é esse? Qual é o conto original? Quem vai me responder aí? Alguém? Se quiser, pode escrever, gente, não fiquem com vergonha, não. Qual é o conto original dessa historinha? João e o Pé de Feijão. Isso mesmo. Perdi a vez, eu ia falar. João e o Pé de Feijão é uma literatura inglesa que nada tem a ver com a nossa realidade, que afasta as crianças da nossa realidade e da percepção de sociedade. Então, traz muitos elementos, mas é outro local geográfico, é outro local social, é outro ideário estrutural e que nada tem a ver com a nossa realidade. Então, quando a gente faz esse reconto, trazendo as perspectivas e criando junto com as crianças, a gente traz uma história de representação, a gente traz uma história mais próxima, e nós possibilitamos a eles, o que a gente está batendo aqui na mesma tecla, de mostrar o outro lado. Não é só mostrar um lado, é mostrar os dois, mostrar os três, os quatro, todas as possibilidades de existência para que a gente consiga conviver em harmonia e respeito. E aí, eu lembro que, prometi para vocês que eu ia trazer a crítica da menina bonita do laço de fita. E aí, eu tomei bastante cuidado, porque uma menina bonita do laço de fita, ele exalta, assim, a beleza, a beleza negra da menina. Então, essa crítica é uma crítica que não é assim, é isso e acabou. Eu não trabalharia, mas isso não significa que vocês não podem trabalhar nas escolas. É uma crítica acadêmica, é uma crítica que vai analisar os significados do livro, né? Então, quando eu vou trabalhar na escola, existem outras possibilidades que eu acho mais legal para trabalhar. Primeiro, é que o livro é produzido por uma mulher branca, isso significa muitas coisas. Tem outros que você pode trabalhar, tem livros produzidos por pessoas negras que falam de uma infância negra e que estão ali também para a gente trabalhar. Então, a gente pode, e tem uma vasta possibilidade de escolha, não só aquelas de sempre, né? Então, tem outras. Então, esse é um ponto. O outro é que ele reafirma alguns estereótipos. Lembra que eu falei lá no começo, a primeira frase que eu trouxe da Djamila? É que, às vezes, o estereótipo, ele não está claro, mas ele está ali. O que acontece no Menina Bonita do Laço de Fita? Ele traz essa simbologia exótica, sempre exagerada demais e que acaba não sendo natural. Isso, inclusive, gente, é uma coisa, sempre que eu vou dar curso, eu falo isso, né? Quando eu vou dar um curso que não é para trabalhar ali na educação, mas um curso mais acadêmico. A gente tem que tomar cuidado, quando a gente sempre afirma, eu não sou racista, eu gosto muito, não sei o quê. Porque, às vezes, nós vamos trazer, não é bem esse conceito, tá? Vou trazer, mas bem entre aspas. Infância. Infância é o infantilização. Quando a gente infantiliza as pessoas negras, vocês já passaram por aquela situação de ter uma pessoa um pouco mais clara, não necessariamente branca, mas uma pessoa um pouco mais clara e outra pessoa um pouco escura, de uma melanina maior, maior, uma que a outra. E aí, sempre aquela pessoa quer falar e fica, nossa, mas seu cabelo é muito bonito, nossa, mas... E sempre fica ali, falando em cima da pessoa e elogiando demais, ou falando muito sobre como é exótico, como é bonito, como seu cabelo é lindo, como a sua cor é bonita, como... Esse exagero afasta completamente do natural. Quando é uma pessoa que você acha bonito, normalmente, você vai falar assim, ah, que bonito. Aí, se é uma pessoa negra e você quer ficar afirmando o quão você não é racista, fica nessa infantilização, entre aspas, tá? Não que infantilização seja ruim, de forma alguma, mas de não deixar a pessoa falar. Essa infância é de você não deixar, de você cortar o que ela está... dizer com ela, você achar que ela não pode... Então, sempre ficar falando, ou... A autora, que é uma autora que não tem, ou não tinha naquele período, propriedade, ela acaba exagerando demais em algumas coisas. E aí é nítido, e deixa para a gente ver que o autor... Tanto a autora, a autora... São outras pessoas. E aquela menina é diferente. É mais ou menos esse significado que fica. É como se, de qualquer forma, aquela menina fosse a outra. De qualquer forma, todos estão ao redor. O narrador, a autora, o coelho, todos não são como ela. E aí começam as comparações, né? Os olhos azeitonados, os cabelos da noite... Olha, gravou. Não estou vendo nada. ...de estereótipo, não só... Eita. Agora está ou ainda não? O meu voltou. Então, tá. Então, é só um cuidado com a reprodução desses estereótipos, não só na literatura, mas, sei lá, na novela que a gente está assistindo, a gente começar a perceber, né? O que é exagerado demais? O que está estranho demais? Porque não é natural. Fica naquela forçação, como se... Não é uma coisa simples, né? Nossa, como você é bonita. Então, essa forçação de algo, né? Que acaba trazendo uma estereotipação, tá? É o que eu falei. Significa que não é para trabalhar de forma alguma, eu não trabalharia. Mas isso é uma coisa minha. Porque o livro, ele traz, ele exata uma beleza, né? Ele mostra que o jeito que você for trabalhar, não trazer esse significado simbólico ali por trás, né? uma estereotipação. Se você conseguir trazer tirando isso, muito bacana, tá? E aí, com isso, o que eu estou chamando a atenção? Que o narrador e o autor, de qualquer... Seja de um filme, uma novela, uma série, um livro, o narrador e o autor, eles não são neutros. como um professor não é neutro, né? Como um profissional não é neutro. Então, nós carregamos experiências particulares. Então, eu sou Gabriela porque muitas coisas me fizeram ser como eu sou hoje, me fizeram estar aqui, como eu estou hoje, discutindo o que eu estou discutindo com vocês. Então, passei por muitas coisas na minha adolescência, na minha infância, até chegar aqui, como cada um de vocês passaram. Então, eu sou neutra, né? Ser neutra politicamente não é possível. Você sempre vai estar pensando em algo que te balance para um lado, né? Ser neutra, por exemplo, em uma reunião, você tem que escolher algo. Para você, algo daquilo vai fazer mais sentido, vai estar mais próximo da sua experiência e da sua vivência. Então, nós não somos neutros. Da mesma forma que um autor, alguém que escreve, por isso que eu, na semana passada, a gente, a gente conversou, sobre tomar cuidado com quais referências levar. Quem é que eu estou levando? Quem é o autor do livro? Quem é o autor da música? Porque eles trazem experiências. E pode ser que essas experiências sejam confundidas ali no meio do caminho, né? E que não ajude, não nos ajude nesse processo de emancipação, nesse processo de não reprodução. Então, nós não somos neutros. Nós temos, carregando conosco, valores, cultura, religião, sexualidade, e que influenciam diretamente na forma como nós lemos o mundo e como nós nos expressamos. Da mesma forma as nossas crianças. crianças. Então, desde que elas nascem, elas já estão vivas. Elas já estão vivas no mundo social. Elas já estão entendendo as coisas. Uma criança de três anos já entende bastante. Uma criança de cinco mais, uma criança de seis, captou muito mais. Então, quando ela tiver 16, o mundo dela vai ser único. É um mundo de experiências e ela não é neutra. Ela não vai ser neutra. E aí, eu trouxe para vocês, como na última aula, algumas referências para que vocês possam trabalhar nas escolas. Não sei se esses livros que eu trouxe têm nas escolas. Por isso, inclusive, às vezes a gente não pode comprar. Então, por isso, eu indiquei para vocês que façam o mapeamento na escola. Quais são os livros que tem que dar para trabalhar? Quais são os livros que eu acho que dá para encaixar ali para a gente trabalhar com aquela turma? Aí, eu trouxe aqui A Jornada do Pequeno Senhor Tartaruga, o livro O Pequeno Iome Adoece Gravemente, precisa ser examinado por um médico no hospital de uma cidade distante, com o filho nos braços. A mãe de Iome inicia uma longa viagem a pé de burrico, de caminhonete, de carro, e o trajeto parece não ter fim. Para distrair e encorajar o filho, a mãe conta a história do Pequeno Senhor Tartaruga, que realiza uma perigosa jornada em busca da realização de um sonho. Então, é uma outra perspectiva aí que não é muito parecida com os livros padronizados que a gente tem, né? Ifá, o adivinho, que é muito legal também, em tempos antigos, na África Negra, um adivinho chamado Ifá jogava seus búzios mágicos e desvendava o destino das pessoas. Ele as ajudava a resolver todo tipo de problema, mas o que mais gostava era de auxiliar-as a defender-se da morte. Um dia, a morte, irritada com a intromissão de Ifá em seus negócios, decidiu acabar com ele. Ifá foi salvo pela morte pela intervenção de uma corajosa donzela chamada Ewa e pôde continuar seu trabalho de ler a sorte, predizer o futuro e proteger as pessoas da morte. Ifá acreditava que tudo na vida tinha uma solução. uma outra perspectiva. E aí, aqui, para quem está mais atento, se quiser trabalhar com muito cuidado, e dentro de um projeto como a escola trouxe, por exemplo, a gente pode trabalhar a religião, mas a gente pode também não trabalhar a religião. É um livro que fica aberto. Né? Para trabalhar a religião. Esse aqui é o Ação Federal do Rio de Janeiro, é um professor muito bom, me fugiu agora o nome dele, mas o livro vai falar de um penteado que requer mãos habilidosas, e aí, com os elementos, né, ancestrais, é possível entrelaçar os cabelos e aproximar cabeças que, pensando juntas, pensam muito melhor. A lição do penteado, Betina aprendeu da amorosa avó e avó e avó, e aprendeu também com a mãe, que aprendeu com outra mãe. Ou seja, esse penteado vai se aprendendo, né, ao longo da família. E esse penteado tem um histórico. O Betina, como o professor, ele é brasileiro, ele vai fazer essa literatura afro-brasileira, é muito legal, porque vai mostrar para as crianças, nós temos muitas crianças que usam tranças na escola, por exemplo, e elas não sabem o significado da trança, né, então, as tranças, lá no período colonial do Brasil, elas mostravam os caminhos que as pessoas poderiam encontrar os quilombos, e aí, por isso que tem aquelas tranças de várias formas, tem tranças mais torcidinhas, tranças retas, tranças, ali era caminho, ali era o mapa, e as crianças não sabem disso, nós não sabemos disso. E aí, esse livro é muito bacana para a gente entender isso. Trouxe aqui para vocês também, acho que não vai dar tempo, então, eu vou mandar lá no nosso grupo, um documentário, na verdade, são vários episódios, né, e aí eu ia sugerir para vocês os africanos e os indígenas, ele vai mostrar para uma outra perspectiva, mas uma perspectiva muito fácil, e que a gente consegue trabalhar, principalmente com quarto e quinto ano, terceiro, quarto e quinto ano, quem está aí no estado ainda consegue ter acesso ao sexto, sétimo, também é bem bacana para a gente trabalhar, mas vai trazer a visão africana, a visão indígena do período da colonização, tá, não vai vir lá com o olhar europeu, vai vir de outro olhar, então, é bem legal. Esse aqui, eu vou trazer para a gente ver na semana que vem, que eu gostaria muito de ver com vocês, mas o Daniel é um pesquisador, é um professor indígena, e aí ele vai trazer esse olhar indígena para a educação, é muito interessante para a gente construir as nossas práticas. A indicação de leitura de hoje, também vou enviar no nosso grupo, é uma dissertação e mestrado da Fernanda Cristina da Silva Castanheiro, se eu não me engano, é do Paraná, chama Literatura Infantil Afro-Brasileira Sentidos Produzidos Pelas Crianças Leitoras no Ensino Fundamental. É muito legal, porque ela vai fazer um mapeamento de vários livros, ela leva esses livros para as escolas, ela mapeia, ela vê como que as crianças estão ali com esse livro, quais são os sentidos que as crianças dão para esses livros, e o resultado é muito bonito, tá bom? Então, vou deixar lá para vocês. já peço desculpas aqui de antemão pela falha aí na minha internet, né, a gente está aqui, o mundo virtual é isso, às vezes falha, e falhou algumas vezes, eu peço desculpa para vocês, caso queiram assistir de novo, já vamos disponibilizar no YouTube, tá bom? Então, muito obrigado, alguém, obrigada, alguém quer falar alguma coisa? Quer ajudar? Quer contribuir? Maísa Monteiro levantou a mão. Maísa, Joaquim, estão com as mãozinhas levantadas, alguém quer falar? Oi, Gabriela, bom, primeiramente, te parabenizar, né, mais uma excelente aula sua, você está me ouvindo? Eu estava falando, não sei se está me ouvindo ou não, Gabriela, você está me ouvindo? Agora estou ouvindo, estou. Então, bom, primeiramente, te parabenizar, mais uma excelente aula sua, eu queria, você fez um reconto aí do, da, eu vi um reconto, você fez um reconto do pé de feijão, eu vi um reconto, eu vi um reconto na escola que eu contei para minhas crianças, da Rapunzel, Pernambuco, muito bom, eu não lembro o autor agora, estou tentando lembrar o autor, é que faz tempo que não consigo lembrar o autor, mas eu peguei na escola, que eu gosto muito de contar a história para as criancinhas, eu peguei na escola e li, muito legal também, eu vou tentar relembrar, pegar esse livro, vou ver se no próximo encontro eu trago ele, parabéns. Traz sim, compartilha com a gente, eu que agradeço, Joaquim. É muito bacana a troca com as crianças, porque dá uma outra, quando a gente está falando aqui, na teoria, não parece que quando a gente vai para a prática, o negócio é assim, é fenomenal, você ver o que as crianças trazem, porque elas entendem, uma coisa é, por exemplo, a rapunzel, a gente sabe que é a rapunzel, as crianças sabem que é a rapunzel, mas outra coisa é quando elas dão o significado delas, quando elas entendem e mostram como elas veem o mundo, é muito bacana. Damiana? É só para falar sobre a menina bonita do laço de fita, eu não tinha a visão que você passou hoje, eu não tinha. E assim, eu trabalho esse livro todo ano com as minhas crianças, inclusive eu tenho todas as bonecas, eu tenho a mãe, eu tenho a filha, eu tenho a avó, e foi confeccionada pelas próprias mães dos meus alunos. Elas confeccionaram as bonecas junto com as crianças e no final do projeto que eu fiz na escola, elas me doaram. E eu não tinha noção desse lado. Obrigada por ter esclarecido um ponto que eu não tinha essa visão. Muito obrigada. Parabéns. Imagina. Sua aula. Acho que o movimento é esse mesmo, né? Se você trouxe essa outra perspectiva, esse projeto de incluir a família, isso já é excelente. Isso já é excelente. A gente pode ter outras visões. O que eu sempre falo, quanto mais, inclusive isso é acadêmico, isso é um contexto acadêmico, quanto mais nós enaltecemos os cânones, mais eles vão ficar lá. E menos a gente vai conseguir levar das outras pessoas que estão produzindo conhecimento. Por exemplo, na academia, os grandes cânones são homens brancos e que falam da perspectiva deles. Eles estão errados? Não, mas eles estão falando da perspectiva deles. E talvez, por exemplo, na minha pesquisa, não tenha nada a ver, porque eu estou falando de um outro lugar. e aí se eu fico enaltecendo o que ele está falando o tempo todo, eu não dou possibilidade para que outros venham e falem, porque tem outras pessoas produzindo. Então, o que fica é vamos trabalhar com outras coisas, outras pessoas que estão produzindo. vamos ajudar, inclusive, professoras negras, escritoras negras, pessoas que estão produzindo literatura e que estão falando de um lugar que talvez auxilie mais as crianças, auxilie mais o professor. Então, acho que a ideia é essa, da gente sempre renovar para poder não continuar só aqueles cânones sempre ali em cima, só vamos trabalhar com eles. O Menina Bonita do Laço de Fita é um livro muito bacana de trabalhar, olha, você propiciou para os seus alunos e para as famílias um aumento único, né? Da mesma forma que a escola, o projeto da escola também. Mas a gente pode trabalhar com outras coisas, trazendo um projeto também. Mas eu fico muito feliz que vocês já fazem isso na escola de vocês, porque eu tenho certeza que vocês já fazem a diferença na vida das crianças. As minhas mães são show, elas sempre não participam bem. Mas é que é uma história que as crianças... Eu estou falando, não sei se vocês estão me ouvindo. Rosimeire. Sim. Sim? Então, essa história, Menina Bonita do Laço de Fita, eu não sei vocês, mas é uma história que faz sucesso. Toda vez que eu conto, as crianças pedem para contar de novo. É muito difícil contar e acabou. Elas sempre pedem de novo. Mas por que que na Branca de Neve se exalta a Branca de Neve? Na Cinderela se exalta a Cinderela? E por que que não pode também exaltar a Menina do Laço de Fita? Sim. Sim. Está certa, está certa. Claro, é isso que eu falei, né? Não é assim, gente, não usem. Tem que usar assim. Se a gente está exaltando para uma coisa boa, vamos fazer, né? Igual a Damiana está produzindo ali com as crianças, envolveu a família num projeto de confecção perfeito, né? O que a gente está falando é assim, vamos ter outras perspectivas, porque existem outras possibilidades e que talvez seja o único lugar que elas vão ter acesso. Então, a gente pode trabalhar no começo do ano com a boneca, com a menina bonita do laço de fita e no final do ano com outra história, porque essa não pode ser a única representação de várias gerações, por exemplo, da mesma família. Entendeu? Porque mesmo que seja que eu gosto, né? As crianças gostem, não deve ser a única possibilidade na literatura deles se enxergarem, porque aí várias vezes, por exemplo, imagina que a Damiana trabalhou em uma turma, daí o irmão dela estuda com a Rosemary, que vai trabalhar também. No ano seguinte, vai ser uma outra professora que talvez também tenha esse trabalho. Então, a gente não vai conhecer a vasta literatura afro-brasileira e de pesquisadores negros e negras que também estão produzindo, né? Então, é mais assim, a gente não deixar de lado, de forma alguma. A gente tem que trazer sempre para a gente. A gente já está com a boneca, com a menina bonita do laço de fita, a gente traz outros para agregar nessa construção de saberes. Essa é a ideia. Ampliar o repertório. Damiana, Maria Angélica. Só conhecimento para isso. Isso, exatamente. Exatamente. Maria Angélica. Oi, boa noite. Eu estava, desde a semana que você falou que ia fazer uma crítica sobre esse livro, eu estava esperando, se ansiosa, porque eu sou negra, né? Professora negra. E eu nunca me sentia à vontade de contar a história dessa, a história menina bonita do laço de fita para os meus alunos. Só que eu não tinha essa visão que você passou agora, sabe? assim, eu lia e eu não me sentia bem com a história, mas eu não conseguia, assim, expressar o porquê que eu não me sentia bem com a história, até você falar. Mas eu nunca contei essa história com meus alunos porque eu não me sentia bem com a história. Por ser negra, eu lia o livro e não me sentia bem com a história. Então, eu nunca contei. Para nenhuma sala minha que eu trabalhei, eu nunca contei essa história. E aí, você esclareceu, assim, e eu me senti bem porque eu não me sentia à vontade de contar, sabe? Essas aulas estão sendo, assim, maravilhosas, assim, eu estou aprendendo muito. Muita coisa que eu penso, mas eu não conseguia colocar, assim, da forma que você coloca, sabe? Assim, tão bem, assim, colocado, assim, que nem você fala, mas você fala, assim, parece que é tudo que eu vivo no meu dia a dia, assim, que eu vejo e eu não consigo, parece, às vezes, que só eu vejo, sabe? Assim, as coisas que acontecem. Eu olho e falo, mas será que só eu vejo isso? Será que só eu percebo isso? Aí, quando você fala, eu falo, não, acontece realmente, não é coisa da minha cabeça, sabe? Está sendo muito bom para mim. Só isso, só, gente. Boa noite. Fico muito feliz. Nossa, eu dormi muito bem. Muito obrigada, viu? E eu acho que esse movimento, gente, por exemplo, né? A Maria Angélica, ela não se sentiu confortável. E aí, não ter esse nome, não ter o que é que faz sentir desconfortável nessa história. Porque quando eu, eu sou negra de pele clara, né? Mas eu também, sempre participei, sempre fui ativa na escola, eu também não sentia confortável. Mas, no coletivo escolar, fazia sentido. Então, às vezes, nós não temos a noção se aquilo ali está sendo bacana naquele contexto ou não. E às vezes, às vezes é, como deu certo. As meninas falaram aqui que deu certo. Mas, às vezes, não. Então, a gente tem que ter esse olhar crítico para saber, olha, eu estou apresentando isso e tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Ou tem um lado assim e tem um lado assado. Ou eu vou mostrar os dois lados para o meu estudante. Eu vou trabalhar com dois livros que vai mostrar oposto. Enfim. Mas é isso mesmo. muito obrigada, Maria Angélica. Muito obrigada. Mais alguém? Damiana está com a mãozinha levantada. Não, Gabi, desculpa. Ah, foi sem querer. Boa noite, gente. Boa noite. Mais alguém, gente? Ou podemos finalizar? Bom, então, agradeço novamente a presença de vocês. Espero vocês ansiosos na semana que vem. Vou pedir uma paciência porque hoje eu mandei muitas referências. Então, até sábado eu encaminho para vocês todas as referências, tá? Vou tentar fazer isso amanhã. Mas aí eu encaminho a aula de hoje, os slides, os links, os textos e também o relatório. Tá bom? Muito obrigada. Boa noite. Obrigada por estarem aqui comigo, gente. Tchau, tchau. Tchau, bom descanso. Obrigada para vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.